De volta ao vivo para todo o Brasil, você vai ver que em julho a rouba do boi gordo em São Paulo voltou a ser negociada com valores acima da carcaça casada, que é a carne vendida no atacado e que inclui, por exemplo, o conjunto da parte traseira, dianteira e costela do bovino. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico comigo para você ver que desde julho de 2016, praticamente, a gente não tinha uma situação como essa. Vejam que R$ 219,68 é o último preço que a gente levou em consideração aqui, média mensal do preço do boi gordo e da carcaça em São Paulo, R$ 217,31 para a carcaça, R$ 219,68 para o boi gordo. Ou seja, a carne está mais barata do que o preço do boi. Vamos entender se essa é uma situação rara e quais as sinalizações que este dado dá para o futuro da pecuária. Para esta conversa, eu recebo o pesquisador do CPEA, Tiago Bernardino. Seja bem-vindo, Bernardino. O que representa esta situação em que o boi gordo vale mais do que a carne? Olá, Kellen. Olá, amigos do Canal Rural. Realmente é uma situação que, como você bem mostrou no gráfico, pelos dados, a gente não observava praticamente três anos, ou quatro anos que seja. Então, é um cenário com alguns fatores. Entre eles, uma oferta restrita, vindo já do final do ano passado. Isso mobiliza, sim, um cenário altista do preço do boi, somado, sim, a uma demanda externa mais forte, principalmente na China, que paga um preço maior pelo boi gordo. Então, a junção de oferta restrita com uma precificação maior do boi gordo no mercado internacional valorizou o animal. Por outro lado, a gente tem o mercado doméstico sentindo um pouco o efeito da pandemia com um consumo mais enfraquecido. Agora, que cenário a gente já pode ver para o futuro diante dessa situação em que a carne está mais barata do que o boi gordo? Tem algum elemento chave que a gente pode dar para tentar antever o que vem pela frente? É um cenário de pecuária muito interessante, pensando para a cadeia como um todo, principalmente pecuarista, pensando no boi gordo, que está mais valorizado do que a carne. A gente sabe que a gente está passando por um processo de transição na nossa economia, na nossa política, principalmente em relação à pandemia, mas que a economia tende a voltar a crescer no final do ano, começo do ano que vem, como já vem sendo falado, principalmente pelo Banco Central, assim por diante. Essa melhora na economia, sim, pode fazer com que a população brasileira, o consumidor, volte mais ávido, sim, e dê sustentação da carne, consequentemente sustentação no preço do boi, que já como falamos agora anteriormente, a gente tem uma oferta mais restrita em relação aos anos anteriores. Então, a gente tem um cenário de preços firmes, sim, para os próximos períodos, mantendo do jeito que está e melhorando o consumo doméstico. Tem espaço para o preço da carne ficar mais caro na sua avaliação? Evidentemente, se a demanda externa, principalmente chinesa, continuar do jeito que está e a economia brasileira melhorando, 75% da carne ou 70% da carne é quem forma o preço, é o brasileiro. Então, provavelmente, sim, a gente tem uma valorização com a economia voltando aos patamares que estavam no final de 2019. O pecuarista que nos assiste, tem alguma atitude prática que ele possa tomar a partir da análise destes dados que a gente está trazendo para ele? O pecuarista tem um cenário muito interessante, ele está olhando muito, principalmente nesse período, para o grão, para o custo que realmente vem subindo. Mas, por outro lado, a gente tem um preço da rouba se mantendo nesses patamares, ultrapassando 220, oscilando um pouco para cima, para baixo, mas é um patamar muito firme. Então, realmente, é fazer uma boa gestão da compra, tanto do insumo, pode ser o boi magro ou grãos, mas também uma boa gestão da venda, sabendo que a gente pode ter preços aí firmes no final do ano, começo do ano que vem. Então, é um cenário de gestão para o pecuarista. Nós temos abordado aqui no Mercado e Companhia a tendência do mercado do boi. E a gente preparou um conteúdo em que mostrava... O pico foi 230 em novembro do ano passado. Há pouco eu mostrei o encerramento dos negócios do CPEA ontem, com cotação a R$ 222. Você acha que o mercado da pecuária está caminhando para um novo patamar recorde bem antes de novembro? Eu acredito, Kellen e amigos do Canal Rural, que a gente vai, sim, permanecer nesse patamar de 215, 225, porque ainda a gente não sabe o grau que a gente vai acontecer em termos de pandemia, tanto interno, os reflexos dela em termos de demissões, desemprego, queda de renda, assim como esse cenário externo de negociação, suspensão de plantas ou não, já estamos reavendo, habilitando novas plantas, que seja. Então, é um cenário de transição. Eu acredito que, nesse curto prazo, a gente mantenha, assim, esse patamar de 215, 225, por causa dessa indefinição. Final do ano é um novo cenário. Com a economia melhorando, a gente pode, sim, ver preços interessantes para o pecuarista, mas ainda é muito cedo como reflexo dessa pandemia. Mas a gente já tem preços firmes de 215, 225 sendo vistos. Muito obrigada, Tiago Bernardino, pelas informações. Desejo uma ótima tarde e volte sempre. Obrigado, uma boa tarde para vocês e até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto